E aí E aí E aí E aí E aí Nice! Salve e salve, rapaziada. Bem-vindos a mais um vídeo. Bye! E eu estou aqui com vocês para trazer mais um episódio da nossa série do Zero ao Mono, de Tryndamere. E hoje a gente está com o nosso Tryndamere numa matchupzinha contra um Atrox. E você já sabe, né? Deixa seu gostei, se inscreve no canal, cola na roxinha de segunda a sexta a partir das 19h e bora bater nesse bandidinho. Tryndamere! Venha conseguir sua vingança! Tô esperando o Q dele voltar, safado. Ah, tomei ainda. Bacaninha. Pegamos bastante HP dele já. Peguei press. Vou deixar uma wardzinha bem maruta ali na jungle do Master Olhos. Para a gente tomar uma noção do pathing dele, né, mano? Olha, ele vai gankar mid. Pior que a runa do Lee está bem ruim, né? A agilidade nos pés é embaçado, velho. Como é que tá o farm? Nossa, tô com uma vantagem grande de farm. Master apareceu ali. Eu só quero deixar o Wave voltar agora. O Wave voltando a gente consegue fazer uma bagunça boa. Tá bom, perdeu o flash. Cadê o Atrox? Tá por aqui? Ih, tá é lá. Não tá aqui não, tá lá. Aproveitar pra puxar isso aqui enquanto o Atrox não está, né? Nossa, o Minionzinho roubou o meu Minion ali, velho. Safado. Porque ele vai voltar de TP esse pá, viu? Não vou nem... Ele tá aí já. É, não voltou de TP não. Normalzinho, né? O problema é que ele tem muitos Minions agora pra auxiliar ele. Boa. É, Master Olhos. Não vou deixar você jogar não, mano. Deixei uma Wardzinha lá no seu campo. Invadi junto com o Lee. E agora cheguei antes com o Atrox. Do que o Atrox, na real, né? Bom, foi pra dar um daninho legal. Quando ele estaca o Conqueror fica um pouco mais difícil, né? A gente tá safe. O problema é que ele ainda tem o flash dele e eu já não tenho mais o meu. Ghost. Nossa, eu jurava que ele ia flechar. Tava com o dedinho no Q aqui já pra... Usar. Morreu, será? Nice! Maravilha! Ótimo. Tirei o flash dele e ele ainda vai perder alguns Minions, né? Vai ter que gastar o TP. Valeu muito a pena pra gente. Muito mesmo. Maravilha, maravilha. Ó lá, perdeu bastante o Wave. Eu podia até esperar voltar meu... Meu itemzinho aqui, mas vou sair correndo pra lá. E aí, Jokan? Salve, Jokan. Boa noite. Tudo certo? Como é que você tá? Tranquilão? Varus vai ser bufado de novo? Meu Deus, mano. Ô, vira a Monovarus aí, rapaziada. Já foi quantos buff no Varus? 82 seguidos, velho? Ah, com a cena agressiva. Se lascou. Perdeu o flash e morreu ainda. Cena agressiva se lascou. Ah, eu cancelei meu Alpha Attack. Com a Tiamat, que merda. Tá bom. Eu não sei do Master, né? Se ele tiver topside é meio ruim pra mim, mas... Se ele não tiver, eu posso forçar um pouco mais. O mid tá miado. Tudo de boa também, Jokan? Tudo safe. E aí, Leap? Tranquilão? Tudo certo? Como é que você tá, meu mano? Puxar isso daqui. Dá uma miadinha. Eu tô com mais do que o dobro de parme do Atrofix, velho. O gap tá sendo aplicado, tá? E, obviamente, o cara achou que tava de Malfit, né? Tá fazendo bota de armor e buildando HP. É o que o Malfit geralmente precisa fazer, né? Malfitão aí do time inimigo. Vamos pra uma Pink. Colocar bem posicionada ali. Olha ele sim, olha ele sim. Olha ele sim. Nossa, não morreu. Legal, morreu. Ah, mas chegou o Master, né? Ih, pegou aqui. Caraca, mano. É que o Lissinho não tinha item também, né? Tem esse bico de jogo, o cara ainda não foi base, pô. Há um tempasso. Vai ter skin do Azir Advogado? Azir com a maletinha? Tipo a do Shinzau? Deixa a Wave voltar e vou ficar ameaçando dar a win nesse cara. É, mano. Esses caras é tudo bunda mole, mano. O cara pegou a Atrox pra fazer uma bota de armor e HP. O cara não tem uma espada longa jogando de Atrox. É um bundão. Um baita de um bunda mole. O tanque player, né? O tanque player, né? Esse diamante não tá jogando é nada, hein, mano? Vai tomar o dobro de farm mesmo, dog? Eu ainda vou continuar aqui porque eu ainda tenho ult, né? Se o Master vier, provavelmente ele me mata, mas... Vou tentar pegar umas barricadinhas, já que eu posso, né? Vou tentar pegar mais uma, mano. Já um overzinho, mas... Se eu pegar vai ser bom. Não vou pegar, não. Só sair fora. Acabaram de roubar o aronguejo do cego ali também. Esse cara gastou ult, hein? Já tô dois níveis na frente dele, rapaziada. Dois níveis já é legal. Ele vai tirar minha pink logo, logo? Já comprei outra aqui já, né? Ah, eu não comprei a lente, mano. Que merda. Que merda, que merda. Acabei de jogar contra a Malfit. Nossa, Malfit é chato, velho. Jogar de 30 contra a Malfit é muito chato. Os caras vão fazer larvinha, hein? Mas tá safe. Não vai dar tempo de pegar as outras, né? Pra pegar o buff roubado, então... O mais importante é o Drake mesmo. Se o Lee conseguir pegar lá, tá ótimo. Vou puxar o máximo pra você ver isso aqui. Pra tentar fazer o Atrox perder um minionzinho ou outro, né? Ficar meio que aqui agora, meio que enchendo o saco dele aqui, ó. Só ameaçando. E agora eu vou lá atrás do Master. Porque ele saiu fora. O Master vai ter que, né? Sair fora também. Aí. Nossa, tem um cara dentro da nossa jungle ali, velho. Ih, ih! O louco! Caraca, foi executado? O cara fez mó rolê pra ser executado, hein? E eu vou fazer a mesma coisa, mano. Eu vou pegar a pressão e vou de novo encher o saco do Master, velho. Quero nem saber. É, conseguiu fazer. Achei que eu ia conseguir atrasar de novo. Bom, tá bom, né? Pelo menos a gente atrasou um pouquinho. Ele sim conseguiu pegar o dragão lá nesse meio tempo. E é o que eu falei. Tipo assim, só de atrasar vai ser bom. Porque não vai dar tempo deles fazerem as outras larvas. Já vai ser a Arauta que vai spawnar. Tem que tomar cuidado porque o Master tava topside, né, mano? Ai, não tomou o slow. Só puxar isso aqui agora. Cara, o Eeveezinho é estacado, hein? Se a gente conseguisse daivar, ia ser excelente. O Master tá morto. Mas o problema é que esse boneco aperta R e corre muito. Ele tem bota 2, eu nem bota tenho. Mas eu vou ignorar ele. Vou pegar uma torreta, né? Já que ele não me dá muito dano porque ele tá full tank. Eu posso simplesmente ignorar ele. E optar por pegar uma torrezinha aqui que eu ganho mais. Você não vai poder cortar igual eu tô fazendo não, viu, dog? Que eu vou atrás. Eu vou atrás sem medo de você. É, meu querido. Vai fora. Corre legal. Doizinha nossa. Deixar os Minions morrer. Deixar os Minions morrer, mano. Vou fazer ele perder o máximo possível aqui ainda. Quem que é o mid lá? Ah, a Aurora, né? O Master do Vic tava botside, então tá tranquilo aqui pra gente. Continuar dando esse zoning. Vai ser o IV de Katapa agora, então ele não vai nem perder a Katapa, né? Porque a Katapa é muito poderosa. Mas igual, o Minionzinho ali ele já perdeu. Maravilha. Mais gold pra gente. Dobro do farm quase. Batei um Demolir aqui agora, já que a Aurora tá pro bot também. Demolirzinho de leve. Pouquezinho de leve. Eu posso ir base agora, né? Dei até roubar a Django do Master aqui. Mas surgiu uma oportunidade de kill ali na meiuca. Aí flashou e morreu pro pai. Nice. Perdeu o flash e moriu. Vou dar um recal agora. Gastar meu gold. Ótimo jogo pra gente, hein? Vai me cancelar, dog? Só sorte é que você tem essa bota 2 aí, viu, mano? Perdeu o ult? Nice, nice. Mata não, tá? Perfeito. Perdeu o ult dele ainda. E agora a gente vai pra base e gastar o nosso dinheirinho pra comprar a nossa bota também, né? Porque não é só ele que pode ficar correndo, não. Maravilha. O forte do Mordekaiser é estompar. Mordekaiser é champ que escala bem. Mano, o Mordekaiser escala até que razoavelmente. Ele consegue causar dano, consegue tankar. O grande problema do Mordekaiser no late, late game, é usar de carry. Os magos que tem muito range, né? Ele acaba sofrendo bastante pra chegar nos caras. E nesse meio tempo ele acaba perdendo muita vida. Mas aquele 1 contra 1 dele vai ser sempre bem forte, né? Se ele ultar, provavelmente ele vai matar o cara. Ele não escala mal. Só que é o que eu falo. O range é o ponto fraco dele ali, né, mano? Tira essa wardzinha. Cadê o Master Olhos, mano? Eu quero estacar o máximo possível de wave pra... Poder tentar bater um pouco na toa, hein? Nice. Tem mais um demolirzinho de leves. Pouco em pouco a gente vai levando a torre. Não sei do Master, né? Só esse é o perigo. Foi vizinha de Catapa agora? Maravilha. Achei o Master. Ah, eu não matei. Friedrake, hein? Friedrakezinho pra nós. Torre mid caiu. Torre bot vai cair também. Não levei a do top, mas a gente... Lascou demais com os caras aqui, velho. Maravilha. Caiu mid bot. Quase levei. Na próxima a gente já leva. Tô com medo do time dos caras, né, mano? Não tem ninguém aparecendo no mapa. Eu posso tomar uma play aqui, velho. Olha lá. O Master tá top. Tatoi vai ser nossa. Tem que ele voltar pra base e ela cai. Eu vou avançar um pouco a minha pink, mano. Aí, pode. Tava ali na tri, né? Vamos puxar pra cá. Deixar mais perto de mim. Pegar 700 de gold agora. E aí, Master olhos de boinha? Pegar 700 de gold agora. Nice. Rapaz, que estompe, hein, mano? Que partidinha top gap que esses caras tão tomando, viu? Rapaz do céu. Dava até pra fazer o arauto ali, pra ser sincero. Mas eu vou pra base. Vou pra base e vou pro bot. Caraca, eu tô gigante, hein, rapaziada? Cara, tem um item. Eu já fechei o segundo. Já tô me encaminhando pro terceiro aqui, cara. Tô muito forte. Ah, eu podia esperar pra comprar isso aqui, mas não vou esperar, não. Vou esperar, não. Vou esperar, não. Muito poderoso. Master olhos curando ali, bem de boinha. Só falta levar a T2 do bot agora, né? Bem safe. Vamos ver como é que tá o jogo? 1 barra 3 top. 2, 4. 2, 4. 2, 5. E 0, 5. Nossa, mano. Eu e o Lee Sin tamo gigante. E olha que o Lee Sin tá com a runa errada, hein, mano? Agilidade nos pés. Deixa eu tirar essa wardzinha deles aqui já. Ih, der FF. GG aos 17, tá fraco demais, rapaziada. Tem que treinar, pô. Se você gostou, já sabe. Deixa seu gostei, se inscreve no canal e cola na ruxinha de segunda a sexta, a partir das 19. Tamo junto. E um salve especial pros membros que ajudam demais esse canal. Pros Bandindins. Elifas. Stiles. Maxwell. Eder Christian. Alex Bonetti. Vitão. Matheus Moreira. Challenger Replays. Wadlas Lima. Iago Henrique. On Tempo. E Matheus Esmirelli. Pros monges. Ferraz. E Luiz Valenciano. E pros mágicos. Henrique Rojas. Ramon. E Fernando Storck. Obrigadão. Cês me ajudam demais, pessoal. E vira membro vocês também, seus Bandindins. Ais. Tchau. Tchau. E aí. Obrigado.